Um dos assuntos que mais marcou essa semana foi com certeza o lançamento conturbado de Redfall. Não só na sua questão técnica, mas sim como no jogo no geral. Deixou muito a desejar, tanto as críticas quanto os próprios fãs do jogo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre o Redfall. Não só sobre o Redfall, como próprias pessoas que trabalham na área de desenvolvedores zoando o lançamento conturbado do jogo, mas também as falas do próprio Phil Spencer em relação ao que aconteceu com o Redfall e também falando um pouco sobre Starfield. Porque depois desse lançamento ficou uma preocupação muito forte sobre esse jogo. Que inclusive é um dos jogos que eu mais quero jogar esse ano e que pra mim tem chance, se for bem feito, de ser um dos melhores jogos do ano. Mas pra isso o jogo precisa ser bem guiado pra fazer isso. Lembrando aos senhores, se vocês quiserem aí concorrer a ganhar um Play 5 ou o valor do próprio Play 5, acesse o primeiro link aí na descrição, leia direitinho pra você saber como participar, beleza? E participe também do nosso grupo de promos, que tá aí também os links, pra você ter as melhores promoções de eletrônicos, jogos e etc. Beleza? E vamos nessa! Então, vamos primeiro falar do Phil Spencer, depois a gente fala dos desenvolvedores aí que zoaram um pouco ali o jogo. O Phil Spencer, ele participou de um podcast aí, ele comentou justamente sobre Starfield, tá? E eu achei bem interessante ali, ele ter assumido muitas coisas, né? E passar um pouco de como funcionou por trás ali, do porquê que o jogo saiu desta forma, né? Claro que não acho que o jogo sair dessa forma, justificar, né? Ele ter saído dessa forma anula o fato que o jogo tá problemático, óbvio que não. Mas enfim, vamos mostrar o que ele falou. Bem, o Phil Spencer ficou bem triste com esse lançamento, né? E ele falou que fica bem frustrado de ter entregue o Redfall desse jeito pra comunidade, tá? E não quis interferir na criatividade da Arkane e nem vai fazer isso com outros estúdios. Ele explicou que o Redfall saiu desta forma porque a própria Microsoft não deu o suporte necessário pro jogo. Ele falou que o jogo, quando chegou, né? Depois da aquisição da Bethesda, o jogo já estava mais avançado em desenvolvimento, o que faz sentido, né? E por isso eles deixaram ali a galera desenvolver no jogo, né? Como se tivesse ficado meio de lado e não deu apoio o suficiente para o projeto, tá? E aí o jogo foi e saiu desse jeito. O jogo teve ali problemas não só de lançamento, mas antes do lançamento, em questão dos FPS, né? Que a Arkane anunciou que o jogo não teria 60 FPS nos consoles, um jogo de nova geração, né? O que era muito absurdo. E que ia ser lançado depois. O que mostrou que o jogo estava meio esquisito e teria problemas. E isso se confirmou com o lançamento, né? Porém, né? A gente comentou muito aqui, Felipe. Cara, por que que não adia o jogo, né? E aí tá a explicação do Phil Spencer do porquê esse jogo não foi adiado. É porque não adianta nada. O jogo já era ruim. Basicamente isso que ele falou, né? Só que com outras palavras. Ele falou que a questão não era apenas de lançar um patch de 60 FPS ou não. Se isso fosse necessário, né? Essa fosse a grande questão. Então, ele teria adiado, como ele adiou já antes o Redfall e adiou o Starfleet de outros jogos. Mas ele falou que a questão estava na alma do jogo, no núcleo do jogo, né? E pra quem jogou, jogou um pedacinho aí, viu que a questão do jogo não é só essa. Se o jogo tivesse saído primoroso, com 60 FPS, com ali tudo rodando fino do fino, né? Otimizado. Ainda assim, era um jogo fraco. Era um jogo problemático. A criatividade da Arkane ficou muito fraca aqui. O jogo ficou mega genérico. A cidade é toda vazia, né? O problema do jogo não é só a otimização, né? Não foi tipo o Jedi, o Star Wars, né? Que saiu. Que o problema dele é a otimização. Por trás dessa otimização, tem um bom jogo. Nesse caso aqui, foi uma burrice os caras não terem adiado. Né? Porque, pô, se ele sair se tinindo ali, era um jogaço. E eu acho até que ele pode, ainda mesmo assim, concorrer ao jogo do ano, inclusive. Dependendo dos candidatos aí. Mas o Redfall, não. Se você tirar esse problema, não tem um jogo grande por trás. Não tem um jogo maravilhoso por trás. Tem um jogo bem genérico e com pouquíssima criatividade. Vindo de uma empresa que tem uma boa criatividade. Então, o Fuspernitz realmente reconheceu que, ó, é ruim. É fazer o quê, né? Não falando isso aí, mas não é ruim. E que não adiou por causa disso, tá? E aí a gente entra na questão do Starfield, né? Por que a questão do Starfield? Eu fiquei bem preocupado, porque, cara, pra mim, assim, no meu ponto de vista, eu não sou jogador dos principais títulos da Microsoft, como o Halo, o Gears, o Forza. Não são títulos que eu curto tanto, tá? Então, eu fico à mercê esperando mais títulos diferentes vindo por parte da Microsoft. E o Starfield, pra mim, ele é o título que a Microsoft precisa, tá? Lançar pra sair um pouco da bolha dela e, né? Assim, fica bem falado, assim, na internet, sabe? A gente teve algo parecido com o Hi-Fi Rush, mas eu quero ver isso com um jogo, tipo, brabo, assim, de orçamento, sabe? O Hi-Fi Rush é incrível, né? Só que é um jogo menor. Eu queria ver isso com um jogo maior. A Sony, por exemplo, a gente teve ano passado, que a galera ficou falando por bastante tempo de God of War. Este ano, tem a galera falando por bastante tempo ali do Zelda. Entendeu? As duas empresas, elas têm uns joguinhos, não sei se dá pra gente chamar de carro-chefe, mas são aqueles joguinhos que dão uma leve paradinha na internet. A galera comenta bastante durante o anúncio, o lançamento, etc. E o Starfield, pra mim, tem potencial de ser esse tipo de jogo. Ele pode ser esse tipo de jogo, tá? E eu fiquei muito preocupado quando o Redford saiu daquele jeito. Falei, pô, será que o Starfield vai estar nessa mesma pegada? Será que a gente viu que a Arkane não conseguiu ter a criatividade deles aqui? Será que isso também impactou a criatividade da Bethesda, né? E os RPGs de mudambé da Bethesda eu gosto muito. Eu fiquei preocupado. E o Phil comentou sobre isso, tá? Ele falou justamente isso. Que eles não conseguiram dar o suporte pro Redford o suficiente, porque eles pegaram o projeto mais avançado. Entretanto, o Starfield, quando eles compraram a Bethesda, o projeto ainda tava gatinhando ali, bem no comecinho. Então, eles deram muito mais suporte. O que dá a gente entender que esse erro não vai acontecer no Starfield. E eu espero, de fato, mesmo. Pra mim, o Starfield, ele realmente é um título muito importante pra marca do Xbox, tá? Além do Game Pass, que é um excelente serviço em questão de jogo, uma 9P. Esse jogo, pra mim, tem que fazer bonito. E eu tô doido pra ver. Eu amo Skyrim, eu amo Fallout, eu amo jogos de RPG da Bethesda. Ela sabe como fazer esses jogos. Starfield, se ela fizer do jeito que ela faz com as evoluções gráficas e técnicas aí, né? Tem tudo pra mim pra concorrer com o Zelda, tá? Assim, não sei qual vai ganhar, mas tem sim. Como ser listado a jogo do ano. Eu acho que a Microsoft merece de um joguinho fora ali do padrão, né? Fora do que ele já tem ali, que é um Gears, um Forza, por exemplo. Que são títulos que, sim, são bons, tá? Mas eu quero ver algo diferente. Então, eu fiquei bem preocupado com essa questão do Starfield depois do Redfield. Mas, pelo menos, porque foi falado aqui, deu uma tranquilizada, eu acho, né? Vamos torcer pra que, sim, o jogo saia bom aí. E, enfim, né? Só por último aqui, eu quero comentar também sobre o que a gente falou aqui no título. Sobre desenvolvedores que estão zoando o lançamento conturbado do Redfield, cara. Olha isso. Não tem nomes citados aí, mas parece que sim. Eu vi matérias que dá a entender de que as pessoas de equipe dentro da Arkane ali, parceiros de equipe ou dentro da Microsoft, zoando o lançamento de Redfield. Mas eu acho que foi a interpretação errada do site, tá? Por quê? A desenvolvedora, né? Que trabalhou ali, ela é uma artista 2D, que trabalhou em Redfield, a série. Ela falou que não esperava que colegas, amigos, né? Estariam abertamente zoando e falando ali a respeito do lançamento conturbado de Redfield. Ela falou que as pessoas ficaram felizes, né? De certa forma, com a falha dos outros. E que não importa o quanto você se sente a respeito de uma companhia, isso daí é zoado, sabe? Ela ficou bem triste, bem desapontada. E ela falou que, né? Tenta ficar positiva, mas ela é humana e tal. E assim, realmente, a culpa muitas vezes não é dos devs, né? Com certeza não é dos devs. Aqui, às vezes, teve... Aqui, com certeza, teve problemas internos, de ideias, de lançamento, de, enfim, de pressa, né? Então, assim, dá pra entender. Mas se vocês viram aqui que, realmente, assim, não é uma pessoa que trabalha dentro da Arkane. Porque eu acho que se a pessoa que tá dentro da Arkane ou trabalha no círculo ali, vai zoar o próprio lançamento abertamente, do jeito que ela falou, né? Não ia estar mais na empresa. Então, o que eu entendi foi que, sim, tem outros desenvolvedores de outras empresas, né? Ali que, provavelmente, ela conhece e faz parte do círculo dela. Estão zoando o lançamento de Red Bull, tá? Então, a gente tem desenvolvedores dentro da indústria que também estão zoando. Isso acontece, né? No próprio lançamento lá do Outer Ring, teve aqueles desenvolvedores da Ubisoft, né? Falando mal do Outer Ring porque o jogo não tinha mostrando questzinha e tal. A palhaçada, né? Então, acontece, né? Isso aí acontece e os desenvolvedores comentam e falam mal e etc, né? Mas, sim, tá acontecendo isso também. Tem desenvolvedores zoando aí o próprio lançamento problemático do Red Bull. Mas, calma aí, desenvolvedores, que um dia pode ser com vocês, tá? Mas, é isso daí, tá? O meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, papo. Até a próxima. E tchau.